Jornal da Costa Norte, oferecimento Paraíba, sucesso em qualquer lugar, Delta Connect, Soluções em Internet e Portal Costa Norte, o melhor do Piauí. Piauí é o estado do Nordeste com maior investimento em saúde por habitantes, segundo o Conselho Federal de Medicina. E estudo da Fiocruz indica queda acentuada no número de mortes causadas por gripes comuns. E a partir de hoje, a TV Costa Norte inicia uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Parnaíba, com a finalidade de oportunizar aos candidatos um espaço igualitário para a apresentação de suas propostas e, dessa forma, assegurar mais oportunidades aos cidadãos na escolha de quem conduzirá a cidade de Parnaíba nos próximos quatro anos. O entrevistado de hoje é o candidato doutor Hélio, do PL. Terça-feira, 13 de outubro de 2020, o Jornal da Costa Norte começa agora. Olá, boa tarde, eu sou o Hélder Souza e te faço companhia nesta edição. Agora são 12 horas e 4 minutos. Hoje, a TV Costa Norte inicia uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Parnaíba, com a intenção de levar ao nosso telespectador a possibilidade de conhecer a linha de raciocínio de cada um deles sobre temas importantes para a cidade. Sobre as regras, cada candidato terá até 40 minutos que podem ser divididos em entrevistas para os candidatos. O ideal é que cada pergunta seja respondida em, no máximo, 4 minutos. Hoje é a vez de conversarmos com o doutor Hélio, candidato a prefeito pelo PL.